Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Fritão e hoje a gente vai falar sobre um alerta tendência de estampa pro verão 2021. Ficou curiosa? Vem comigo! Já começa esse vídeo clicando em gostei pra mim, aproveita e se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo de moda, beleza? Style, viagem e muito mais. Aproveita pra clicar nesse sininho, ó, pra assinar as notificações de vídeos novos e não perder nada e me segue também no Instagram, que é o arroba Adriana Alfaro e lá tem muita informação de moda legal pra você, look do dia, tutorial de maquiagem é um complemento dos meus vídeos aqui. Bom, esse alerta tendência, ele é muito especial porque eu particularmente amo que é da estampa xadrez vichy. Exatamente esse xadrez que eu tô usando aqui. A gente conhece um pouco aqui no Brasil como xadrez piquenique porque é bem famoso daquelas toalhas de piquenique, né, vermelho e branca, sabe? A gente tem essa referência no nosso inconsciente coletivo e é claro que piquenique lembra muito primavera-verão, né? E justamente por isso que essa estampa vai voltar com tudo na estação mais quente do ano afinal tem tudo a ver. É legal que o xadrez, ele acaba sendo mais moderno do que o floral que a gente tá tão acostumado a usar na primavera, né? E também do que as bolinhas, as listras, que também são outras estampas clássicas ao lado do xadrez vichy que vão tá em alta sim agora no verão 2021. O legal do xadrez vichy é que ele tem tudo a ver com uma outra tendência que na verdade é mais um estilo que tá vindo muito forte que é o cottage core que é um estilo de se vestir totalmente a ver com escapismo aquela coisa de viver na natureza praticamente assim, numa cabana, vou até acordar, faz um piquenique então tem tudo a ver com esse estilo de vestuário que tá sendo muito popular na internet, principalmente no Instagram e aí, justamente por estar tão em alta as marcas apostaram pesado no xadrez vichy a gente viu em muitas passarelas mas também nas fashion, nas lojas você já encontra muita blusa vichy essa daqui minha é de uns 3 anos que foi uma época que também bombou e eu adoro guardar esse tipo de peça porque a estampa é atemporal então mesmo que você vá usar agora no verão 2021 e perca um pouco a força com certeza nas próximas estações o xadrez vichy volta então é uma boa aposta você comprar peças da estampa se você gostar, claro porque você vai sempre acabar usando em outras temporadas e o xadrez vichy você encontra em várias cores e também na estampa menorzinha, tipo essa minha quanto aquele vichy um pouco maior com os quadrados um pouco maiores que também acaba sendo mais descolado e é legal que você encontra em azul na clássica vermelho e branca em preto e branco que aí você acaba usando com mais looks em mais ocasiões em amarelo, tons pastel e muito mais as marcas estão trazendo esse xadrez vichy em várias cores isso é muito legal mas os tradicionais são azul marinho com branco vermelho com branco e preto e branco, né? e é legal que você pode usar essa estampa em dois estilos por exemplo, você pode usar se você é uma menina um pouco mais romântica gosta de tendências mais românticas você usa aliado a tendências como mangas bufantes que é o caso desse daqui, né? a manga bem larguinha você usa uma blusa que tenha babados laços então você consegue colocar o xadrez vichy no lugar mesmo do floral como eu falei no começo do vídeo então você consegue trazer uma proposta mais romântica para o seu look agora, se você já é moderninha contemporânea totalmente descolada você pode usar em peças como cropped então aquele cropped com o decote quadrado combina super o conjunto, né? da calça de corte reto com cropped também fica muito legal e é totalmente moderninho você dá outra cara para o xadrez vestir ele deixa de ser tão romântico e ele acaba virando uma peça mais descolada mais cool diferentona então você pode usar dessas duas maneiras e tem muito look legal de vestir por aí gente esse foi só um alerta tendência para você já ficar de olho na estampa vestir se você encontrar uma peça que você gosta com essa estampa, né? que normalmente a gente fica na dúvida poxa, será que vai rolar? que vão usar essa estampa? a resposta é sim então você já pode vestir se você gosta e se você já tem no closet saiba que já pode começar a usar espero muito ter gostado desse vídeo se você gostou clica em gostei pra mim se inscreve no meu canal do youtube pra ficar por dentro de tudo de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais um beijão até meu próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau